É, meus amigos, as peças parecem estar se juntando aí com base em alguns rumores que nós vimos recentemente, a gente até trouxe vídeo aqui no canal, acerca de um evento da NetherRealm que iria acontecer aí e tal, o NetherRealm Showcase, onde finalmente veríamos aí o novo jogo da empresa aparecendo, seja ele um Mortal Kombat 12, que a gente acredita por conta dos 30 anos da franquia, ou algum outro jogo novo. E por que eu tô falando isso, galera? Recentemente, mais precisamente ontem, o site Deadline publicou uma notícia confirmando um evento da Warner Bros. Discovery no mês de maio, galera. Sim, o que bate com o rumor que a gente trouxe aqui pra vocês no canal, e é sobre isso que nós vamos comentar aqui, eu vou trazer todos os detalhes, a gente vai ler a notícia junto e a gente vai resgatar esse rumor que comenta desse evento da NetherRealm também. Será que veremos aí no mês de maio esse novo jogo da NetherRealm aparecendo? Fica com a gente aqui, cara, aproveita, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos e pra você se manter sempre muito bem informado com relação a tudo que tá acontecendo, não só com relação ao Warner, Mortal Kombat e tudo mais, mas sobre o mundo dos jogos de uma maneira geral. Então, conto com a ajuda de vocês aí nessa inscrição, no like e ativando o sininho também. Então, vamos lá, meus amigos. O que que tá rolando? Deixa eu trocar a minha tela aqui pra gente poder começar a acompanhar tudo direitinho. Como vocês podem ver aqui, ó, eu já tô aqui com a notícia do site do Deadline. Aqui tá um pouco cortado porque eu tô focando apenas no texto, tá? Mas aqui o site é Deadline, eu vou deixar pra vocês aqui embaixo também o link no primeiro comentário fixado pra que vocês possam conferir na íntegra essa notícia depois, se vocês quiserem ver com mais atenção, mais detalhes e tudo. Mas aqui está, meus amigos, ó, Warner Bros. Discovery. E o título aqui em cima que tá um pouco cortado porque ele tá mais extenso, né? É Warner Bros. Discovery vai sediar o primeiro Upfront em 18 de maio. Sim, rapaz. Aí vamos ler a notícia aqui, meus amigos, ó. A recém-fundida Warner Bros. Discovery sediará o seu primeiro evento Upfront na quarta-feira, 18 de maio, no The Hulu Theater, no Madison Square Garden, onde acontecem eventos aí extraordinários, meus amigos. Apresentando o seu portfólio combinado de conteúdo, marcas, franquias e talentos, disse o chefe de vendas de anúncios, John Steinlouf, na segunda-feira. É provável que o evento esteja repleto de clientes, parceiros de agências, investidores, analistas de vendas e imprensa após o fechamento do mega-acordo na semana passada que combinou a extensa não-ficção e negócios internacionais de entretenimento e esportes da Discovery com o entretenimento da Warner Media, que engloba não só filmes e séries, mas também games, anteriormente pertencente a AT&T. As apresentações iniciais estão voltando a funcionar a todo vapor neste ano, após eventos contidos pelo Covid e tudo mais, que aconteceram somente em eventos virtuais, como a gente pôde acompanhar nestes últimos anos por conta dessa pandemia e tal. E aí, meus amigos, dando continuidade aqui na notícia, de acordo com o anúncio de hoje, as principais soluções de anúncios da Warner Bros. Discovery incluem a força do que ambas as organizações anteriores ofereciam aos clientes, incluindo escala de publicidade avançada, sinergias patrocinadas lineares e programáticas orientadas por dados e os melhores serviços de streaming de anúncios que se estendem tanto a cabo quanto a esses serviços que a gente tem hoje, como Netflix, Prime Video, HBO Max e tudo mais. As marcas do Warner Bros. Discovery incluem Discovery Channel, Discovery Plus, CNN, CNN Plus, DC, Aerosport, HBO, HBO Max e muitas outras aqui, meus amigos, que vocês podem ler aí depois com calma. Mas aqui embaixo eles citam Warner Bros. Pictures, New Line Cinema, Cartoon Network, aí acaba aqui no final eles citando outros. Ou seja, eles citaram muitas coisas aqui relacionadas a canais de TV, streamings e tudo mais e nesses outros aqui podem englobar outras empresas também, como a nossa querida NetherRealm, que tá aí no setor de games agora deles, entendeu? O acordo de 43 bilhões revelado em maio passado foi fechado na sexta-feira após uma semana de notícias executivas e limpeza final relacionada à fusão. Pode tá um pouco estranho aqui, meus amigos, a tradução é porque é uma tradução literal do Chrome, entendeu? Como eu normalmente faço aqui pra poder trazer essa notícia pra vocês, então pode ser que fique um pouco estranho, mas tá dando pra entender. As ações da empresa combinadas começaram a ser negociadas na Nasdaq esta manhã sob o símbolo WPD, que é o Warner Bros. Discovery. Nesse último trecho da notícia aqui, meus amigos, eles passam mais algumas informações sobre a Walt Disney, alguns calendários e tudo mais, mas o importante que eu queria passar pra vocês é basicamente essa parte do texto que eu li aqui no vídeo mesmo, que confirma o evento pro dia 18 de maio, onde nós teremos aí um grande apanhado de diversas obras aí, de diversos canais, serviços que a Warner Bros. Discovery tem agora e que eles irão apresentar pra gente nesse evento. E eu acredito que o segmento de games pode acabar entrando nessa jogada aí também, porque engloba tudo que a empresa fez e como eles disseram aqui, o acordo realmente foi finalizado na semana passada e agora tá na hora, mano, deles realmente mostrarem a força dessa nova empresa pra nós, com o evento apresentando tudo que eles têm direito agora, rapaz, unificando tudo que tem de bom que veio aí dessas duas empresas. E aí, meus amigos, eu separei também uma outra notícia aqui pra vocês, e é essa que está aparecendo na tela agora, nós fizemos um vídeo aqui no canal sobre isso, entendeu? Trazendo um rumor desse site aqui chamado Aria Rugones, nós trouxemos em um vídeo, inclusive, falando sobre isso, onde aponta aqui pra nós, ó, no mês de maio, como vocês podem ver, um Netherrealm Studio Showcase, onde eles apresentariam pra nós aí o seu novo jogo, cara. Entre outros eventos aqui que eles apresentaram pra nós também. Inclusive aqui fala sobre um evento de Gotham Knights que pode ser que aconteça ainda no mês de abril, a gente aí tá com o mês de abril correndo aí, pode ser que aconteça mesmo, eu vi alguns outros rumores depois desse aqui falando realmente sobre esse evento desse jogo, que já tem data marcada, eles precisam mostrar um pouco mais dele pra nós, e aí no mês de maio isso daqui pode ser que aconteça. Eu acho importante ressaltar, meus amigos, o seguinte, enquanto eles não confirmarem mesmo assim, que vai ter a Netherrealm lá no evento, levem apenas como rumor e especulação. Embora aquela notícia que eu acabei de trazer pra vocês sobre o Deadline, onde eles irão apresentar aí diversas das suas marcas, serviços e tudo mais que eles têm a oferecer agora que a fusão foi concluída e a empresa está realmente consolidada e começando a trabalhar, eu penso sim que eles devem trazer coisas relacionadas ao segmento de games sim. Eu acho que faz total sentido aí, porque a parte de games ali, principalmente a Netherrealm, já tá quieta tem muito tempo, o Ed Boon falou aqui, pô, eles não apresentam nada agora, quando eles apresentarem o novo jogo vai fazer sentido pra nós e tudo, então aí meus amigos, de 18 de maio nós temos o evento Warner Bros. Discovery acontecendo aí, onde eles irão apresentar muitas coisas pra nós e eu acredito que a Netherrealm deve tá sim nessa jogada, eu não vou levantar as expectativas justamente pra eu não me frustrar depois caso isso não aconteça, mas mano, se a empresa que é a detentora da Netherrealm aí, nessa parte de segmento de games, vai apresentar todo o seu portfólio pra nós, tudo que vem pela frente, agora que a fusão foi concretizada, eu acho que não faz o menor sentido eles deixarem a Netherrealm entre outras empresas de fora também, porque eu acho que vai ser um grande espetáculo que eles vão fazer, mano, olha o lugar que eles vão sediar a parada, entendeu? No Madison Square Garden, onde acontecem eventos assim, realmente incríveis, saca? Então por isso meus amigos, lá no início do vídeo eu comecei falando que as peças estão se juntando, porque já estavam rolando rumores, além desse aqui, desse site que eu trouxe pra vocês, que aconteceria sim o Netherrealm Showcase pra nós aí no mês de maio. E agora vem o Deadline e confirma pra gente esse evento aqui, cara? Será que é apenas uma mera coincidência ou será que isso realmente vai acontecer? Obviamente agora eu quero saber a opinião de você aí, querido espectador, que tá assistindo agora, o que que vocês acham, meus amigos? Vocês acham que esse evento aí agora, da Warner Bros. Discovery, que vai acontecendo dia 18 de maio, de acordo com o Deadline, onde eles vão apresentar várias coisas ali relacionadas a serviços e tudo mais que a empresa tem a oferecer agora, após a fusão, vai incluir também o segmento de games e, consequentemente, a Netherrealm Studios? Deixa aqui embaixo, rapaz, as suas opiniões a respeito disso aí, ou se vocês acham que vai demorar um pouco mais ainda pra que isso aconteça e a gente saiba de fato qual que é o próximo jogo da Netherrealm. Eu vou adorar ver a opinião de cada um de vocês aí, meus amigos, qualquer notícia que for saindo a respeito agora desse evento, se eles confirmarem mais empresas ou citarem até mesmo Netherrealm, entre outras empresas aí de games também, eu vou trazendo aqui no canal pra poder deixá-los muito bem informados, meus amigos. Vou ficando por aqui, um beijo pra todos vocês aí e até mais e fuemos, meus amigos! Tchau! 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 Tchau!